Aí galera, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil, todos os novos inscritos. Se você é novo aqui no canal, eu te convido logo a se inscrever, que a gente tá pertinho de bater aí 300k aqui no canal Bora Brasil. E assim que bater 300k, a gente vai ter o que aqui? Um sorteio. Sorteio daquela coleira lá atrás, uma coleira da Bandog, né? Então é o seguinte, você vai poder tá concorrendo àquela coleira. E gente, eu vou tá trazendo pra vocês hoje aqui, sobre aquela vaquinha que a gente tá fazendo aqui, pra gente comprar aquela cadeira motorizada pra Eliane, né? Eu entrei em contato aí com o Joab e ele me falou sobre a situação dela e realmente a coisa ela é crítica. E ele novamente conversou comigo que ela tá passando por um aperto. Então tá precisando de quê? De dinheiro. E essa vaquinha, a gente ia encerrar ela dia 17 do 12 e a gente vai tá encerrando hoje, porque ela tá precisando de dinheiro. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa bem transparente, bem clara, que a gente tinha colocado 8 mil reais de arrecadação. Porém, a gente arrecadou 985 reais. Beleza? Mas na conta não cai esse valor porque tem desconto. Então eu vou mostrar pra vocês. A galera que já acompanhou outras vaquinhas que a gente já fez aqui, sabe muito bem como que funciona. Inclusive mesmo a gente fez também para o Baiano, né? Então bora lá. Essa aqui foi a vaquinha que a gente tinha feito pra ela. Certo? Vou tá mostrando vocês aqui sobre a arrecadação. Essa daqui é uma vaquinha do canal, né? Eu coloquei ela encerrada, mas eu posso ativar de novo. Eu coloquei encerrada por causa que a gente ativou essa outra, né? Pra não bagunçar. Então eu encerrei ela, mas depois eu vou reativar. Essa vaquinha aqui é pra tá ajudando o tratamento de barão, né? E tá aí de vez em quando comprando medicamento para os cães. E também se algum cachorro de outra pessoa precisar, aqui mesmo da cidade de vez em quando, né? A gente ajuda um ou outro aí. Isso aí é muito bom. É muito bom ter um fundo assim pra poder tá ajudando os cachorros. Então bora lá. A arrecadação aqui, ó. Foi R$985,00. Como vocês podem ver aqui embaixo, né? Arrecadado. Aí tem aqui, ó. Valor bruto. Aqui mesmo o Eric. Um abraço para o Eric, né? O Eric aqui, ó. Também aqui o RW, o ar-condicionado. Um abraço especial pra vocês. Também Carolina, também o Fábio, o Márcio, né? E todos vocês aí. Também o Fernando, o João Leno. Todos vocês aí que ajudaram. E vários outros. Gente, muito obrigado a todos vocês que estão sempre colaborando, né? Com esses movimentos que a gente faz aqui no canal Bora Brasil. Vocês estão ajudando pessoas e também cães. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, aqui tá o valor bruto. Inclusive mesmo o Eric, ele depositou R$130,00. Mas tem taxa, né? De R$8,32 e mais uma tarifa de R$0,50. Ou seja, o valor líquido caiu em R$21,18 na conta. Então, tem uma diferença no final. Lógico, né? Porque teve o desconto. Então bora lá. Logo lá no final, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Entrou na conta R$985,00. Com os descontos, né? O líquido ficou R$912,96. Ok? Ou seja, lá pra sacar pode ter um pouco mais do que isso. Isso aqui foi o que eles ajudaram, né? Todo mundo ajudou aí pra comprar a cadeira de roda. Se tiver algo a mais lá do que isso, saiu de onde? Saiu dessa outra arrecadação aqui, ó. Que é do canal Bora Brasil, que já tinha um pouquinho lá. Tranquilo? Então bora lá ver quanto que entrou. Entrou o valor de R$912,96. Subir aqui. Saldo. Voltando aqui no saldo. R$912,00 até R$913,00. Então a gente vai fazer o que? O saque. Sacar. A converter seu saldo será deduzida a tarifa de saque. O custo para cada saque realizado é de R$5,00. Né? Tem que ser... Deixa eu ver. Mesmo CPF e tal. Tá tudo certinho lá por causa que eu já fiz. Então vai descontar mais R$5,00, ok? Continuar. Aqui embaixo tem os dados da conta e tudo que eu vou estar colocando. Clicar aqui embaixo em confirmar. Sua requisição foi recebida com sucesso e está pendente de aprovação. Prazo para aprovação. Execução é de 3 dias úteis. Então agora a gente vai estar aguardando. E como vocês viram aí mesmo, como tem bastante desconto, né? Vai cair na conta lá R$908,00 e pouco. Então é muito interessante isso daí. Agora é só aguardar e a gente vai estar aí depois continuando o vídeo. Beleza? Mostrando aí se tudo correu bem. Deus ajude que corra tudo bem. Ok? Forte abraço! Fora Brasil!